Policiais do Cevique do 1º DP de Porto Velho cumpriram o mandato de prisão temporária contra Marcelo dos Santos Saras, de 19 anos de idade. Acusados de tentar matar a Pauladas, Luiz Gonzaga, de 49 anos, na madrugada do dia 14 de outubro do ano passado, o crime aconteceu em Calamba, distrito de Porto Velho. No dia, Marcelo foi até a casa de Luiz e durante uma bebedeira houve uma discussão. Marcelo saiu e teria esperado Luiz passar por uma ponte nas proximidades. No momento em que a vítima passou, o agressor a atacou com vários golpes de madeira na cabeça. Luiz foi socorrido e teve perda de massa encefálica. Marcelo ainda teria ameaçado familiares da vítima. Um delegado solicitou a prisão e a justiça autorizou. Os policiais constataram ainda que Marcelo possui passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Ainda de acordo com a polícia, o jovem fabricava armas caseiras. Após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao presídio. As imagens são de Juiz Ferreira e João Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.